E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está ativando a câmera lá dentro do aplicativo Nubank para estar pagando boletos online Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo e aqui dentro das configurações vou vir até em app ou então aplicativos venho até em ver todos os aplicativos logo em seguida aqui dentro vou procurar pelo aplicativo Nubank seleciono o aplicativo e logo em seguida vou vir até a opção de permissões e aqui dentro vou selecionar a opção de câmera logo em seguida aperto aqui em permitir durante o uso do app e a partir desse momento já vou estar podendo pagar boletos online utilizando o aplicativo Nubank aqui no meu celular Então é uma configuração bem básica que você está fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone tchau 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 gente tchau tchau